Oi pessoal, tudo bem? Você já deve ter visto falar que vai ser liberado um empréstimo de mil reais a três mil reais para pessoas físicas e para MEI, inclusive negativados aí vão poder pegar esse empréstimo. A Caixa Econômica fez um auê pesado em cima disso, anunciou aos quatro ventos, fez um auê muito grande falando que seria o maior programa de crédito que o Brasil teria. Só que a coisa não é bem assim. Fez um auê, fez um barulho e todo mundo naquela expectativa, só que na hora que você vai fazer o buraco é bem mais embaixo e ninguém está conseguindo fazer esse empréstimo, ninguém está conseguindo esse crédito, ela mesmo está negando para todo mundo. Olha, não sei como você é, mas eu, como um cara criado aqui em Goiânia, criado dentro de Minas Gerais, mineiro de coração, aqui a gente tem uma mania de saber que quando você dá a sua palavra, você tem que cumprir, é feio quando um homem dá uma palavra e não cumpre a palavra que ele deu. Agora imagina um órgão do governo, imagina o próprio governo, quando ele dá a palavra e não cumpre. É muito feio, não é? É muito feio. Vamos lá, presta atenção no que eu vou falar para você. A Caixa Econômica Federal fez esse auê todo falando que ia fazer um empréstimo, tá? Teve um anúncio ali do Pedro Guimarães, teve um anúncio pela Caixa Econômica que seria liberado esse empréstimo para pessoas de baixa renda, inclusive pessoas negativadas que poderiam pegar de mil reais a três mil reais, tá? Que você passaria por uma análise e em alguns casos a análise seria no próprio aplicativo. Você preenchia o aplicativo, preenchia seus dados, o porquê que você precisava do empréstimo lá no aplicativo e o próprio aplicativo já ia fazer a análise e você conseguiria liberar o empréstimo pelo próprio aplicativo. Se não conseguisse pelo próprio aplicativo, você fazia um recurso para a Caixa e a Caixa liberava. Essa era a história, né? Só que não é bem assim. O que está acontecendo? Você entra no aplicativo da Caixa, faz a solicitação e nega para todo mundo. Quais os argumentos que a Caixa falou que iria utilizar para liberar esse empréstimo, tá? Uma, se você fosse MEI, você passaria por análise de crédito, tá? Se você fosse MEI, você faria a solicitação, você passaria por uma análise de crédito. A análise de crédito do MEI está recusando para todo mundo, então pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Mas a análise do MEI está negando para todo mundo, está falando que não se enquadra nas condições para empréstimo. Então não adianta você tentar que você não está conseguindo. E já para a pessoa física, que eles alaviaram tanto, alegaram tanto que emprestar, que seria para a pessoa física inclusive negativada, Um dos argumentos que eles estão utilizando é que a justificativa dessa pessoa não é para empreender. Eles argumentam que para liberar para a pessoa física não é para qualquer um. Você não pode liberar para pagar contas, você não pode liberar para cumprir as suas despesas, comprar um celular novo, alguma coisa nesse sentido. Esse empréstimo será somente para você criar uma nova fonte de renda, vender bolo, vender... Você tem que apresentar um projetinho de vender bolo, de vender bombom, ou abrir uma estamparia de camisetas, alguma coisa nesse sentido. Você tem que justificar que você vai usar esse dinheiro para gerar renda. Só que não aceita nenhum dos argumentos que você põe. Nada que você argumenta ali serve. Ou seja, o que a gente vê novamente foi um verdadeiro imbróglio e fazendo o brasileiro de bobo. Ô Caixa Econômica, não faz isso com o povo brasileiro não. Já não basta o tanto que o povo brasileiro está sofrendo, já não basta o tanto que o povo brasileiro está em uma situação difícil, você ainda vem, cria uma expectativa, cria um furdunço, anuncia e depois quebra as pernas do brasileiro. O brasileiro está sofrendo muito para ter que, além de tudo isso, passar por esse vexame de ter que correr lá sobre uma promessa de que o empréstimo vai sair e ao chegar lá ter que passar vergonha. Ou seja, ouvir na cara dele, igual já foi tantas vezes, diversas vezes, ouvir na cara que você não tem crédito, você não é bom para o comércio, você não é bom para a economia brasileira, você é só mais um. Então, é complicado, né? Olha, a gente precisa começar a cobrar efetividade, tá? O Brasil é o país da comédia, o Brasil é o país do faz de contas. Quer um exemplo prático? Vou te dar outro exemplo prático. Para quem é aposentado, pensionista e BBC, foi liberado dentro da medida provisória 1106, a unificação do cartão consignado. A unificação do cartão consignado era o seguinte, antes o cartão de empréstimo consignado era obrigatório e você nunca terminava de pagar aquilo, era uma bomba na mão de qualquer um. O problema é que a gente trabalhou muito, a gente lutou e dentro da medida provisória 1106, veio falando que é facultativo a partir de agora. Então, se você lê, você pode pegar um estagiário de direito, se ele lê lá, ele vai falar, não, você tem 40% de margem, das quais 40%, dentro das 40%, 5% você pode usar com o cartão ou não. Ou você pode ou não usar com o cartão. A lei é essa. Aí me vem o INSS, solta uma instrução normativa, obrigando o cartão novamente. Ou seja, mais uma vez ele vem, dessa vez faz uma lei, criando expectativa no brasileiro, a hora que o brasileiro vai fazer, é feito de idiota, de novo. A gente começa a perceber que uma nova forma de fazer política é, dessa vez, mais descarada. Anunciar, prometer, mas colocar na lei e não cumprir. Porque antes, o político, na hora de pedir seu voto, ele só prometia, anunciava, prometia, mas isso não era lei. Agora não, a coisa está virando lei, está sendo tudo, assim, certinho, para você imaginar que vai dar certo, e na hora que você chega para fazer, a coisa não está nada certa, e você não consegue é nada. Esse é o nosso Brasil. Coloca aí nos comentários. Você se sente seguro no Brasil? Seguro do ponto de vista das instituições que te governam? Você se sente seguro em acreditar que, olha, eu tenho esse direito, eu vou lá pedir e eu vou ganhar? Você se sente seguro com a direção que o nosso Brasil vai andando em relação às nossas instituições? Vamos lá, o INSS, você que trabalhou anos, trabalhou, pagou, a hora que você vai pedir o INSS, você sabe que você está com a documentação certinha. Você acredita que você já vai chegar lá e sair de lá aposentado? Responde aí para mim. Acho que não, né? Isso é a falta de credibilidade que, infelizmente, os nossos gestores vêm dando para o povo brasileiro. Abraço.